E estamos aqui com o vovô de toda esquisitice quântica, o nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada na parede de trás mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram. Mas, quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora, existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz. E onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto, está bom. Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria. Mas temos um modelo igual ao das ondas, não como o das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência, como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas, os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferir em um no outro. Mas, depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição, uma com a outra. Mas, os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas, o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas. Não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir. Ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de ondas simplesmente por observar.